Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer um chapéu de Papai Noel. Aqui nós temos o risco, nós vamos preencher com vermelho escarlate toda essa área aqui ó, a área do chapéu, olha aqui, aqui e aqui passa um pedacinho, então eu vou preencher o meu e já volto para mostrar para você. Olha, já preenchi a parte vermelha, agora eu vou usar o verde pântano para fazer as sombras, olha só, estou trabalhando com o pincel 8 agora bem aparadinho, vou tirar o excesso de tinta aqui no pratinho e eu vou começar aqui, está vendo, tem essa entradinha, tem uma linha aqui ó, então aqui atrás vai ter um pouquinho de sombra, porque é uma dobra, coloque o verde bem em cima da linha e vá sumindo com ele para lá, para trás. Agora, do lado de cá tem uma outra dobrinha desta, então você vai fazer a mesma coisa, olha, um pouquinho de sombra ali. nós temos agora essa parte aqui, que está em cima dessa parte que vai ser o branco de pelinho, então aqui ó, toda essa área não é uma linha reta, você viu que eu preenchi fazendo zigue-zague, você vai colocando o verde e some um pouquinho com esse verde para dentro do vermelho ali, olha, vai misturando, não precisa sumir totalmente, pode ficar manchadinho, mas ele não pode ficar uma linha muito certinha, até aqui, não suba, porque aqui quem está por cima é o vermelho, não o branco, então vem até nesse cantinho aqui, pronto, isso, agora aqui a gente tem uma linha que chega aqui, faz uma curva e para, então você vai colocar aqui ó, para o lado de dentro, sem colocar muita tinta, vai sumindo com essa tinta, vai sumindo com ela para dentro do vermelho, olha como que vai ficar, assim uma curva, aqui não deixe muito forte, ele vem sumindo. Essa área aqui, as folhas estão por cima, então nós vamos fazer um pouquinho de sombra também, mas aqui ó, nesse fundinho, aí para cá, só limpando o pincel. Tá vendo? Agora, essa parte aqui atrás da bolinha, também zigue-zague, pode subir um pouquinho aqui ó, na borda, aí a gente tem uma linha aqui, que é um franzido, então aqui ó, aqui embaixo fica mais forte e vai terminar numa linha, aqui a gente tem uma outra linha e aqui embaixo o contorno, que eu já vou pôr um pouquinho mais também, então aqui vai ficar bem franzido e a linha vai subir, sumindo. Aqui embaixo da folha vai ficar um pouquinho mais escurinho, aqui também. Um sombreado e aqui só um pouquinho. Lavei bem o meu pincel e agora eu vou usar o vermelho vivo para fazer uma luz. Use sempre dois tons de vermelho bem contrastantes. Se você não tem o vermelho vivo, pode usar o coral. Se você não tem o vermelho escarlate, pode usar o vermelho tomate, vermelho... Não tem problema a cor, o tom. Tem problema usar dois muito parecidos. Então coloque os que você tem um perto do outro e veja qual é o mais claro e qual é o mais escuro. Aqui o meu vermelho vivo, ele faz bastante contraste com o vermelho escarlate, olha, dá para você perceber. Então ele ilumina bem o vermelho escarlate. Você viu essa área de cima aqui, toda eu estou colocando um pouquinho. Se eu tenho o escuro para lá, do lado de cá, vai ficar clarinho, para fazer mais contraste. Daí dá uma misturada assim, ele dá uma sumida. Aqui eu vou colocar o vermelho em volta. Vermelho vivo, né? Ó, em volta desse escuro ali, dessa dobra. Essa área aqui, a gente vai colocar no meio, puxando, para realçar mais ainda esse escuro. Olha, entre as linhas, só uma sujeirinha assim, já tá bom. O lado de cá é o lado de fora, esse pedacinho aqui. Pronto, o nosso chapéu já tá pronto, a parte vermelha. Nesse ponto, você vai esperar secar um pouquinho o teu vermelho. Porque se você coloca branco de imediato aqui, esse branco vai sujar, porque aquela tinta tá molhada, e daí pode misturar a cor. Então, nós vamos aguardar um pouquinho, e ele vai secar. Bom, o meu já secou, e eu já tô preenchendo. Quando você estiver fazendo essa parte aqui, ó, na borda, não deixe uma linha reta. Coloque a tinta, e faz assim com o pincel, olha. O pincel tá sem tinta, tá? Assim, ó, pra fora. Não deixe aquela linha marcada, desse jeito aqui, ó. Não faça isso, e deixe secar. Faz assim, limpa o pincel. E a gente não quer uma linha muito pesada aqui. Aqui em cima também. Você coloca a tinta, tá? Nos espaços ali, pra deixar crispinho. Depois você faz assim com o pincel. Ó, você puxa. Um pouquinho pra cima. Já vai ficar assim, meio peludinho ali. Aqui não. Aqui tem que ficar a linha reta, porque o vermelho tá por cima do branco. Mas essa beirada, aqui, ó, você coloca a tinta. Não puxe muito, tá? É só um pouquinho. Você dá uma batidinha de tinta em cima da tinta branca. Eu vou preencher essa bolinha, o pompom da touca do Papai Noel também. Agora você vai pegar um pouquinho do azul caribe. Pode usar outro azul também, não tem problema. E você vai fazer assim, ó, umas manchinhas. Vou fazer aqui nessa área, umas manchinhas. Aqui, tá vendo que aqui tem uma entradinha? Vou fazer um pouquinho aqui em cima dessa linha, assim, ó, pra cima, pra baixo. Aqui também, ó, pra cima, pra baixo. Aqui embaixo, tá vendo que eu não tô fazendo linha, tô fazendo assim com o pincel. Aqui, ó, aqui tem um risquinho. Você vai fazer isso com o pincel e vai deixar aqui atrás do vermelho sujinho de azul, tá? E aqui no pompom, a gente vai fazer assim, ó, do lado, desse lado e desse lado um pouquinho. Sem ser na borda, tá? Nós vamos acentuar essas linhas com um pouquinho do sépia. Bem pouquinho, eu tirei todo o excesso aqui no pratinho. Aqui, ó, nesse cantinho, eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Nem vou chegar lá em cima, tá? Só isso dali. Aqui, ó, bem em cima da linha, eu só vou fazer uma batidinha. Nem vou misturar muito no pincel, não. Depois aqui, a gente tem a outra linha. Ó, um pouquinho assim. Vou sujar um pouquinho aqui pra fora. Em cima do, tô batendo aqui, ó, em cima do branco, mas saindo um pouquinho pra fora. Aqui, a mesma coisa. Ó, bem em cima, onde terminou ali o branco. Pra dentro e pra fora. É só uma sujeirinha de tinta no pincel. Eu tô, na verdade, tô fazendo um fundo, onde eu vou puxar os pelinhos branquinhos depois. Fica em cima da linha, só que eu bato o pincel pra dentro e pra fora, olha. Não pode ficar muito forte, tem que ficar o suficiente pra aparecer a tinta branca depois que a gente vai colocar aqui. Aqui, olha, pertinho da frutinha, embaixo da folha. Já vou deixar um pouquinho também mais escuro com o sépia. Uma sombra, né? Só um pouquinho assim, não precisa contornar inteiro, tá? Só nos fundinhos. Essa parte agora precisa secar. Enquanto isso, a gente pode trabalhar as folhas com o verde pântano e o verde folha. Se você tiver outros dois tons de verdes, um bem claro e o outro bem escuro, pode trabalhar também, tem problema. Vou colocar primeiro o pântano, vou fazer essa daqui. Ó, aqui, porque tá atrás da frutinha, passo o risco do meio. Essa folha, ela tá por cima dos dois lados aqui, ó. Então, desse lado ela tá por cima. Essa por baixo, essa por cima. A de cima lança sombra sobre a de baixo. Então, por isso que aqui vai ficar escurinho. Agora, eu vou puxar assim, ó, algumas linhas pra cima com o verde pântano. E vou colocar o verde pântano aqui desse lado, nesse contorno de cá e vou puxar algumas linhas assim pra dentro. Agora, eu lavo o meu pincel, eu seco bem e venho com o verde folha fazendo exatamente o contrário. Olha, coloco ele ali naquele contorno e puxo pra dentro. Vou colocar o meu dedo no paninho, exatamente em cima e vou apertar bem pra tirar o excesso da tinta. Pronto, só isso. Depois de seco a gente consegue, o vermelho vai cobrir ali. Não tem problema. Então, eu continuo colocando o verde folha no espaço que sobrou. Não misture, deixe assim, meio arranhado. Essa folha aqui é a mesma coisa. Coloco o escuro aqui, olha, atrás da frutinha. Puxo o verde, deixo ele arranhado pra aquele lado de cima. Você viu que aqui, ó, desse lado eu vejo a linha, desse lado eu não vejo a linha, porque eu puxei a tinta. Agora eu vou colocar a tinta bem na borda, olha, em cima da borda e vou arranhar assim pra dentro. Eu não posso deixar também, fazer assim, olha, que fique a linha. Não, tem que esfumaçar pra dentro, mas deixando assim essas pontas. Nesse ponto eu lavo o pincel e a gente trabalha de novo com o verde nos espaços vagos. Essa daqui é a mesma coisa, mas aqui ela tá por cima. Então o que a gente faz? A gente preserva aquele ladinho ali. E pra isso eu passo a linha no meio e eu vou puxar o escuro pra cá. Por quê? Aí eu vou colocar o claro ali e vem pra cá. O claro vai ficar em cima do escuro, proporcionando uma luz e uma sombra corretas. Agora, da mesma forma, com o verde folha, eu vou trabalhando o espaço que sobrou. Com o pincel zero e o verde pântano, eu vou fazer o acabamento das folhas já. Olha, eu faço algumas ranhuras pra cá. Eu faço o espinho. Posso até fazer um contorno aqui. Porque depois a gente vai colocar glitter em cima desse escuro. Fica muito bonito. Aqui, quando precisar, você acerta a linha central. Depois você põe algumas ranhuras assim. As frutinhas do centro, a gente vai usar vermelho escarlate também. Nós vamos preencher. Vou preencher as três. Pra isso, eu vou usar um pincel número quatro. Vou usar agora um pouquinho do verde pântano e vou separar as frutinhas. Olha, uma também lança a sombra sobre a outra. Então, a gente precisa colocar um pouquinho dessa sombra ali. Essa daqui ficou sem... Ela ficou por cima daquelas. Então, ela vai com um pouquinho de sombra aqui embaixo. Lavo o pincel e também vou iluminar com vermelho vivo. Olha, aqui vai ficar bem clarinho. Esta, ela tá por cima. Então, ela vai ficar clarinha desse lado de cá. Ó, passando por cima das outras. E aqui, em cima das folhas, um pouquinho. Eu vou colocar um pontinho com esse mesmo pincel. Só de ladinho. Olha, eu peguei um pouquinho só. Aqui, ó. Dou uma apertadinha de pincel. Aqui. Pode ser assim, bem no meio dessa luz. E aqui. Fez um furinho. E agora, com o branco e o pincel zero, eu vou fazer uma linha de branco, uma meia lua. Olha, em volta. Você não vai circular inteiro, tá? Bate o pincel ali e puxa assim, ó. Em volta. Agora, você vai pegar o pincel zero, a tinta branca, e você vai fazendo... A minha tinta branca, ela tá um pouquinho diluída. Coloquei umas gotinhas de água. Pode ser... Pode acrescentar o diluente também, tá? Mas ela tá assim, mais leve. Aí, eu vou fazer pelinhos. Você tem que sair de cima do branco e puxar pra fora, pra cima desse escurinho. Procura manter os pelinhos todos do mesmo tamanho, mas você pode cruzar. Ó, pode fazer uma sequência pra cá, depois você pode fazer uma sequência pra lá. Alguns retinhos, uns mais curtos, uns mais compridos. Que não pode ficar, é uma linha de escuro aparecendo. Você tem que quebrar essa linha, você tem que ir colocando branquinho, até ficar assim, uma coisa bem natural. Olha, passou do branco pro pelinho, sem a gente ver aquela linha pesada. Você vai fazer isso aqui. Tá vendo que tem essa linha azul? Você pode fazer um pouquinho de pelinho aqui também. Olha, tá vendo? Você vai puxando, dando pinceladinhas curtas. Aqui a gente tem uma parte escura, né? Você pode fazer um pouquinho de pelinhos assim, olha, passando por cima também. Não inteiro, pra não ficar uma coisa parelha. A gente colocou essas sombras justamente pra poder colocar esses pelinhos aqui. Aqui, você vai puxar o pelinho assim, olha, pra fora. Ó, a gente colocou esse sépia aqui pra poder aparecer o branco. Aqui tem que ficar bem crespinho. Aqui, ó, você pode até pôr assim, ó. Põe uma camada aqui, que fique em cima do sépia. Depois você pode pôr outra camada aqui, que fique saindo do branco pra cima do azul. Bom, acho que já deu pra ver como que é. E eu vou terminar de fazer o meu aqui, inclusive aqui no pompom também. Olha, eu fiz pelinhos todas nessas partes aqui. E agora, as minhas folhas ainda estão molhadas. Então, eu vou fazer assim, eu vou pôr um pouquinho de branco aqui no pratinho, com o pincelzinho número 2. Vou fazer assim, ó, onde tem essa parte aqui, esse espinho assim, eu vou dar uma puxadinha com o branco. Tira bem o excesso de tinta, tá? Aqui, ó, eu vou colocar aqui no meio, tá vendo? É uma pinceladinha rápida, ó, onde tem o espinho aqui, na área da luz, eu puxo pra dentro. E do outro lado, eu ponho aqui, entre esses, não precisa colocar em todos, tá? Mas entre essas ranhuras aqui, ó, você põe uma pinceladinha. Só que pra você usar o branco, é preciso que a tinta, o verde ali da luz mais claro, esteja úmido. E não coloque muita tinta, porque senão você perde o efeito do verde. Sua folha fica branca, fica muito forte. Então, é só pra dar uma iluminadinha, tá? Tira o excesso, põe quase sem tinta, dá uma apertadinha no pincel e puxa. E a tinta de baixo precisa estar úmida. Nesse ponto, a gente espera secar totalmente. Agora, olha, o trabalho está totalmente seco. Então, eu vou usar o borrifador e vou molhar. Aqui embaixo, eu não vou jogar muita água aqui, tá? Vou pôr só, até por aqui é assim, porque já tem o acabamento. Então, não pode molhar muito aqui pra baixo, mas lá pra cima pode. Tá. Passo a mão em cima pra tirar o excesso. Excesso da água. E agora, com o pincel sem aparar, o pincel 10, ele tá com bastante cerda. Eu vou usar no pratinho um pouco do azul caribe. E vou fazer aqui, ó, toda a volta. Sempre comece do cantinho. Olha, eu posso até passar aqui em cima, tem pouquíssima tinta. No cantinho, vou esfregando esse pincel, trabalhando assim, redondinho. Vai ficar um fundo bem leve. Não vai ficar marcadão. E vai dar um acabamento. Não faça uma roda, assim, de azul em volta do chapéu. Você vai colocar, olha, coloquei mais aqui no cantinho. Aqui, vou colocar um pouquinho. Vou limpando o pincel pra cá e pra cá. Aqui também vou colocar um pouquinho. Você viu que eu trabalho assim, ó, bem em cima da linha. Pra não ficar um espaço branco entre o chapéu e o pano, o tecido. O fundo, ele sempre tá grudado no elemento. Aqui, ó, no cantinho também. Você viu que aqui a gente tem esses risquinhos branquinhos. Não faz mal, você pode passar o azul em cima. Olha o que acontece. Onde tem tinta e tem a água por cima, não vai pegar essa cor do fundo. E vai realçar esses branquinhos. Aqui vou colocar um pouquinho mais. Do lado de cá, em volta do pompom também. Vou pôr um pouquinho. E agora eu vou pegar, de novo, uma pincelada com o azul caribe. E um pouquinho, um pouquinho de verde pântano. A gente vai fazer, olha, acaba ficando quase que um cinza onyx. E eu vou fazer um fundo aqui embaixo, um pouquinho mais escuro. A princípio, toda a barra. Você viu aqui a mesma coisa. Olha como o branquinho, os risquinhos branquinhos aparecem. Você pode pôr o escuro que não tem problema. Aqui é como se fosse uma mesa, onde o chapéu está apoiado. Então, eu vou fazer essa parte aqui, olha, na horizontal. Vou trabalhando com o pincel nessa posição sempre. Pronto aqui. Agora eu vou trabalhar com verde pântano puro. Eu vou trocar de pincel, porque eu quero deixar essa parte aqui, olha, bem escura. Peguei um pincel número 6, aparado, que ele é um pouquinho mais durinho. Olha, eu estou pegando mais tinta agora. E eu quero deixar bem embaixo do chapéu, aqui, olha, grudadinho. Eu coloco a tinta, mas eu puxo assim na horizontal. Aqui embaixo do pompom eu vou fazer um pouquinho de sombra. Um pouquinho a mais. Aí aqui pode ir diminuindo. Aqui eu quero que fique bem escurinho também. Só que eu não quero que fique marcado. Então, eu vou colocar com o pincel e vou puxar assim na horizontal. Você viu que eu não preenchi toda essa área, olha, aqui ficou claro. Só ali pertinho que ficou bem escuro. Se você não tiver verde pântano, use verde pinheiro com um pouquinho do preto. O resultado é o mesmo. Bom, nesse ponto aqui, às vezes, quando a gente passa o pincel com a tinta mais escura, cobre um pouquinho aqueles isquinhos brancos. Então, você pode realçar, pega o pincel zero, o branco novamente, e faça alguns isquinhos aqui. Olha, o branco, alguns isquinhos, seguindo aquela orientação que a gente já tinha feito, ó. Só pra realçar, que eu quero que fique contraste grande aqui. Quanto mais isquinhos, mais finos você conseguir, mais vai ser o efeito fru-fru. É importante que, quando você usa a água, você deixe secar um pouquinho, antes de fazer esse acabamento, tá? Bom, isso daqui eu posso fazer depois. Eu vou colocar o glitter agora, que é a última coisa que nós vamos fazer aqui. Ó, o glitter, vou colocar. Tá vendo essa linha escura? Então, na linha escura, eu coloco em cima do escuro. Aqui, eu posso até fazer o contorno. Mas, na área escura, coloque mais, porque é onde vai realçar, onde vai brilhar. Na folha, eu vou colocar no meio. Em algumas nervuras, nos espinhos. Na bolinha, coloco no centro, aqui, em cima desse escuro, e no contorno. E aqui, nessa parte do chapéu, você pode colocar aqui, ó, em cima desse contorninho, dos fiapinhos, só que não precisa fazer um por um. Coloque assim, ó. Vai fazendo um zigue-zague com o bico do aplicador, que fica legal. Não precisa fazer um por um. Aqui na borda também, você pode contornar, que o meu tá molhado aqui, então, eu não vou colocar agora. Mas, você pode fazer esse zigue-zague. Vou colocar o meu, depois eu te mostro inteiro. Trabalho concluído. Acho fácil. Com certeza, você vai conseguir fazer. E, eu vou mostrar o crochê aqui, que eu acho esse crochê bem bonitinho, bem interessante. É a carinha do Papai Noel. Espero que tenham gostado desse risco. eu acho ele fácil. E vocês podem reproduzir bastante, que ainda dá tempo, antes do Natal. Esse risco, você encontra disponível na minha página. www.sonalupinturas.com.br E até o próximo. projeto 1970-2019. E aí O outro caselador. É muito bom. E aí ó E aí Legenda por Sônia Ruberti